Essas meninas de hoje em dia são tudo sagaz demais Essas meninas de hoje em dia são tudo sagaz demais Elas ficam se contraem, os manos sarram por trás Elas ficam se contraem, os manos sarram por trás Oi menina, vou mandar, tu vai ter que me escutar Quando o Wilton tocar, não para de rebolar Rebola, rebola, bebê, bebê, bebola Rebola, rebola Rebola, rebola Essas meninas de hoje em dia são tudo sagaz demais Elas ficam se contraem, os manos sarram por trás Elas ficam se contraem, os manos sarram por trás Oi menina, vou mandar, tu vai ter que me escutar Quando o Wilton cantar, não para de rebolar Ela fica, desce, desce, ela desce, fica, fica Ela fica, desce, desce, ela desce, fica, fica Menina do bumanguloso, não para, tá bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Pode demais, ela quica Essas meninas de hoje em dia são todas sagradas demais Ela fica sem contraios, vantos, arram por trás Ela fica sem contraios, vantos, arram por trás Ô menina, vou mandar, tu vai ter que me gutar Tu vai ter que me gutar Essas meninas de hoje em dia são todas sagradas demais Ela fica sem contraios, vantos, arram por trás Ô menina, vou mandar, tu vai ter que me gutar Quando o Gui é de cantar, não para de rebolar Ela fica desce, desce, ela desce, quica Ela fica desce, desce, ela desce, quica Mina do bumbum, não para, tá bom demais Ela fica desce, desce, ela desce, quica